A gente tem a nossa enquete de hoje, se o Pedro deveria ser convocado ou não, por enquanto 79% dizem que sim, 21% dizem que não. Em quem vocês votam e quem mais vocês levariam nessas três vagas a mais? Sim, o Pedro deve ser convocado, pelo que ele está jogando agora, a gente não tem um jogador com essas características, é o jogador mais decisivo, segundo esse ranking, ele é o que precisa de menos tempo para fazer um gol, menos toques na bola também. Então ele está atinindo, acho que o Pedro está se convocando. É isso também, tem jogadores que se convocam, por exemplo, levar o Daniel Alves, o Tite vai ter que sentar lá e explicar para a gente por que ele vai levar o Daniel Alves, não faz sentido. Mas o Pedro nem precisa de explicação, a explicação é só ver o Pedro julgar. Quem mais eu levaria? Agora eu vou ser crucificada. Eu levaria o Gantos, a gente não tem um cara como o Gantos, a gente não tem um meia como o Gantos, e o Gantos está jogando muito bem. Se o Gantos continuar assim, eu levaria o Gantos. Eu gosto da Mili, Vitão, porque ela vem aqui sem medo de ser achincalhada. Eu não vou achincalhar nem crucificar, só em pensamento. Eu falei, não, eu não vou. O Pedro levaria, e o Pedro... Ah, mas se você perguntar para mim dois meses atrás, eu levaria? Não. Mas a Copa do Mundo é em dezembro. O Brasil cansou de errar com essa coisa de fechar o grupo quatro anos. A Copa do Mundo é uma supervalorização do ciclo que não serve para nada. O que vale é aquele mês. O cara está bem naquele mês, é o que interessa para a Copa do Mundo. A Corsa não tinha nem técnico, um mês antes foi para a final da Copa. Então hoje, o Pedro está jogando próximo à Copa do Mundo bem. E mais, o Tite tem milhões de qualidades como treinador e tem um defeito, na minha opinião, que é aquela coisa da casinha na casinha, quadrada no quadrado. E aí, quando precisa de mexer, não tem ninguém diferente. E em todos os atacantes dele, o Pedro é diferente. Ele é um centroavante à moda antiga, que faz gol de cabeça, que... E não é um tosco. Ele é um centroavante estilo antigo, mas que sabe jogar, sabe fazer uma tabela. Não vai ser um estranho no ninho ali. Ele consegue tabelar com o Neymar, com o Rafinha, com o Anthony, com quem jogar ali. Então, eu acho que o Pedro já levaria com 23 pelo que está jogando hoje. com 26, acho obrigatório. E o Ganso eu levaria com toda certeza em 2010. E critiquei o Dunga por não ter levado. Por um segundo eu falei, o quê? Em 2010 eu teria levado, estava lá na África, achei um absurdo ele não estar. Ah, mas não está jogando nada hoje. Mas em 2010 estava e o Brasil foi eliminado. Não tinha quem colocar em time, não fez substituição. Agora hoje, ele seria um bom reserva para o Fluminense, na minha opinião. O que é isso? O que é isso, Vitão? Nossa, agora eu vou ter que fazer uma polêmica. Uma enquete polêmica. O Ganso deveria ser reserva? No Fluminense? Não. Quem no Fluminense joga muito, para mim, é o André. Eu acho o melhor volante do campeonato. André, André, eu acho também que está. É o melhor volante do Brasil. Agora, eu acho que com 3 a mais, eu colocaria o Ganso nessa lista. A gente não tem um cara como ele, coloca ele, ele deixa qualquer um. Imagina o Ganso e o Neymar, de novo. Ele está jogando muita bola, o Ganso. Ele está correndo, ele está voltando, ele está fisicamente muito bem preparado. Vamos levar 3 a mais? Então, a gente não tem ninguém com as características do Ganso. Qual?